Foi publicada hoje no Diário Oficial a lei que cria o programa Turismo de Fronteiras. A ideia é fortalecer o turismo nos estados e auxiliar na preparação da Copa 2014 e Olimpíadas de 2016. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. A medida deve estimular o turismo em estados do Norte, Sul e Centro-Oeste, onde há mais de 15 mil quilômetros de fronteira com outros 10 países sul-americanos. Quem nos dá mais detalhes é quem está aqui ao meu lado, Patrick Kral, diretor do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Turismo. Boa noite. Por que foi criado o Frontur e como vai funcionar? A ideia do Frontur, Programa de Turismo de Fronteiras, é dinamizar o turismo nas regiões de fronteiras do Brasil, nos estados que fazem fronteira com os países da América do Sul. Segundo dados da Organização Mundial de Turismo, 80% do turismo internacional é proveniente dos países de fronteira. Principalmente com as crises internacionais, pelas questões de segurança, espera-se que aumente muito o fluxo de países sul-americanos para o Brasil, especialmente no tempo dos grandes eventos esportivos que estão por vir. E como o Ministério, o Governo Federal, pretende dinamizar esse turismo, trazer mais turistas sul-americanos para cá, principalmente em regiões fronteiriças que sofrem com problemas como o narcotráfico, por exemplo? As fronteiras são locais sensíveis, mas a ideia do Ministério do Turismo é que esses fatores não impeçam um maior desenvolvimento do turismo. O Ministério do Turismo busca articulação com entes federais, estaduais, municipais, a iniciativa privada e também os órgãos envolvidos com a questão do passo fronteiriço para que esse turismo possa acontecer com maior fluidez entre os países da América do Sul e o Brasil. E os países vizinhos também vão ter alguma participação nesse programa? Sim, nós temos uma cooperação principalmente já com os países do Mercosul, como é o caso do Paraguai, que já replica em seu território ações similares as que nós estamos fazendo aqui no Brasil, porque não adianta trabalhar só um lado da fronteira, a fronteira tem que ser dos dois países. E por onde vai começar ainda esse ano? Nós pretendemos iniciar ainda no ano de 2011 em Mato Grosso, Amazonas, que são dois estados que vão receber a Copa do Mundo de 2014, e também Acre e Amapá.